Olá, acompanhe agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Energia no Amapá é completamente restabelecida e moradores não vão pagar a conta de luz. O Brasil registra saldo positivo na geração de empregos pelo quarto mês consecutivo. Essas e outras notícias você vê aqui no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto